Olá, na aula de hoje nós vamos falar sobre o decreto 9739 de 2019 que trata do aprimoramento da administração pública federal. Então vamos começar aqui o nosso estudo com a exposição de motivos. É muito interessante a exposição de motivos e infelizmente ela não está presente em todas as legislações que estão publicadas lá no site do Planalto, porque a exposição de motivos ela vai trazer as justificativas, ou seja, os motivos que levaram aquele órgão a propor aquele decreto ou a propor um projeto de lei. Então essas justificativas é importante e é interessante a gente saber até mesmo para a gente ter o entendimento para que aquela norma foi criada. Então se vocês observarem no decreto 9739, lá na página do planalto.gov.br, do lado superior esquerdo a gente vai ter um link para vigência e isso geralmente acontece quando as normas elas não entram em vigor os prazos, né? E ela não entra em vigor quando ela é assinada e publicada efetivamente. Então ali traz algumas regras quanto à vigência daquela norma e a gente vai ter também um link para a exposição de motivos. Vocês clicando lá na exposição de motivos vai vir um documento em PDF onde vai ter ali toda a justificativa para essa proposta de decreto. O decreto ele foi assinado pelo presidente da república e o ministro da economia na época e a exposição de motivos ela é assinada pelo ministro da economia. Então a título até mesmo de curiosidade para a gente entender o porquê desse decreto 9739, nós trouxemos aqui então quatro itens que justificam aí o pedido na época antes da publicação do projeto desse decreto 9739. Tá bom? Então vamos olhar aqui no slide os motivos, esses quatro motivos aí para a proposta desse decreto. O primeiro motivo é estabelecer novos critérios para solicitação de autorização de cursos públicos e provimento de cargos. Outro motivo foi a desburocratização do processo de alteração de decretos de aprovação de estruturas regimentais e dos estatutos dos órgãos do executivo. Aqui dos órgãos do executivo. Terceiro motivo necessidade de atualização das informações do Ciorg e quarto atualização e aprimoramento das competências do Ciorg. Quem é o Ciorg? São os órgão, é o órgão central, né? Ele é composto por um órgão central e unidades setoriais e unidades seccionais. O Ciorg, ele é o sistema de organização e inovação institucional do governo federal. Então esse, esse é o significado aí da sigla Ciorg, que é formado por um órgão central e unidades setoriais e unidades seccionais. Então vamos entrar aqui no estudo direto aqui do decreto 9739 de 2019, que ele vai ter como objeto o que? Estabelecer medidas de eficiência organizacional para poder fazer com que a administração federal ela se aprimore e também estabelecer normas sobre concursos públicos. Além disso, o decreto 9739 tem como objeto dispor sobre o Ciorg, que nós vimos no slide anterior, que é o sistema de organização e inovação institucional. E esse decreto, ele se aplica em qual âmbito, né? Quais são os órgãos aí que devem seguir esse decreto 9739? A administração pública pública federal direta, né? Aí os ministérios, as autarquias e também as fundações, tá? Sendo que autarquias e fundações é da administração indireta, tá? Então se vocês quiserem aprofundar aí o estudo de administração pública federal direta e indireta, é só procurar a aula e o material e as questões lá na disciplina de direito administrativo, tá? Então aqui a gente já tem um panorama de que qual é o objeto do decreto 9739 e o âmbito que ele se aplica ali na administração pública federal. Continuando aqui, nós vamos ter as diretrizes do fortalecimento da capacidade institucional. E o que que é esse fortalecimento da capacidade institucional? É um conjunto aí de medidas que são, né? Medidas que são criadas que vão propiciar os órgãos e as entidades a melhoria nas condições de funcionamento daquele órgão ou daquela entidade. Então para que haja o fortalecimento da capacidade institucional, para que essas medidas sejam feitas, é necessário que diretrizes sejam seguidas. E aí a gente vai ter essas diretrizes aqui que são nove. A primeira, a organização da ação governamental por programas, a eliminação de superposições e fragmentações de ações, o aumento da eficiência, eficácia e efetividade daquele órgão e daquela ou daquela entidade, orientação para resultados e aqui a gente vê que é uma um modelo de gestão aí gerencial. Racionalização de níveis hierárquicos e aumento aí da amplitude de comando, orientação para o planejamento estratégico. Outra diretriz é o alinhamento aí das medidas propostas, mais as competências daquela organização, mais os resultados pretendidos, né? Que quer que aquele órgão, aquela entidade quer alcançar. Diretriz número oito, compartilhamento, simplificação e digitalização de serviços e processos. E por último, a diretriz número nove, desenvolvimento e implantação de soluções de inovação, aí por meio do CIOG. Tá? Então essas são as diretrizes para o fortalecimento da capacidade institucional. Ainda falando sobre fortalecimento da capacidade institucional, existem alguns meios aí que vão ajudar a alcançar esse fortalecimento da capacidade institucional. E o decreto traz para a gente aí sete meios. O primeiro é a criação e transformação de cargos e funções, ou a extinção, né, de cargos, funções, quando, é, esses estão vagos. Um segundo meio, também, criação, reorganização e extinção de órgãos e entidades. Então órgãos e entidades aí que não faz mais sentido a existência dele, né, desses órgãos ou dessas entidades. Ou eles são totalmente extintos mesmo, e até mesmo as suas atividades, ou existe a extinção do órgão e da entidade, e as suas atividades e competências são transferidas aí para um outro órgão, né, reorganizado para um outro órgão. Terceiro meio, realização de concursos públicos e de provimento de cargos públicos. Quatro, aprovação e revisão das estruturas regimentais e dos estatutos. Vamos ter também o remanejamento ou redistribuição de cargos e funções públicas. Autorização para contratação temporária. E aí quem, né, vai ditar as regras para essa contratação temporária é a lei 8745 de 93. E por último, o último meio aqui, de número 7, é a criação ou a reestruturação de cargos efetivos. E aqui nós trouxemos um fluxo, né, de tramitação, prazo de apresentação e instrução aí das propostas. Mas que propostas são essas? São propostas aí de atos que vão tratar desse fortalecimento da capacidade institucional do órgão ou da entidade. Tá, então a gente tem esse fluxo que, onde essas propostas de atos, elas são encaminhadas ao Ministério da Economia e submetidas à Casa Civil e Secretaria-Geral da Presidência da República quando couber. E aqui nós temos uma observação a fazer, que é, o decreto ele é de 2019, ele está falando em Ministério da Economia. No momento em que a gente está gravando essa aula, né, no ano de 2023, nós temos uma nova estrutura, né, de ministérios com novos nomes, mas o decreto 9739, ele continua vigente. Não houve nenhuma alteração no decreto que modificasse o nome do Ministério da Economia. Hoje nós sabemos que essa parte de aprimoramento está no Ministério da Gestão e Inovação de Serviços Públicos, né, mas pelo decreto está pelo Ministério da Economia. Então é só para vocês prestarem atenção, né, quando vier alguma questão, né, falando de nomes de órgãos, para vocês verem o que que está ali pedindo, porque o que está valendo é o que está no decreto. Tá bom, pessoal? Então, prestar muita atenção nessas questões aí, e quando vocês forem estudar, né, assistir essa aula, olhar o edital direitinho, e verificar se houve, né, o decreto, porque muitos editais pedem para se estudar um decreto e quando você vai pegar o decreto, o decreto nem está mais vigente, foi revogado por algum outro, né, ou simplesmente foi revogado e não existe, nem foi substituído, nem alterado. Tá bom? Então só prestar atenção nisso. Vamos continuar aqui no nosso fluxo de propostas. Então as propostas desses atos são encaminhadas ao Ministério da Economia, submetidas à Casa Civil e Secretaria-Geral da Presidência da República, quando couber. Aí o Ministério, ele recebe a proposta, e ele vai analisar essa proposta. Vai emitir um parecer, e vai propor ou adotar ajustes a sua implementação e prosseguimento. Depois disso, as propostas que acarretem aumento de despesa, elas serão apresentadas ao Ministério da Economia nesse prazo, aqui de 31 de maio de cada ano, e as propostas, elas serão acompanhadas de ofício do ministro do órgão e do presidente do BACEN, exposição de motivos, né, então, é importante, né, e quando necessário que exista uma exposição de motivos, uma minuta de PL, que é o projeto de lei, ou uma minuta de decreto. E uma nota técnica também da área competente, com o seu correspondente parecer jurídico. Tá, então aqui a gente tem esse fluxo, né, que é importante que vocês saibam, nós construímos esse fluxo aqui, com os artigos que tratam da tramitação de propostas, prazo de apresentação, e instrução das propostas dos atos de fortalecimento da capacidade institucional. E aqui, a gente vai, é, dar uma paradinha, porque nós vamos, é, fechar esse primeiro bloco, e no próximo bloco, nós vamos tratar de concurso público. O que que o decreto 9739 trouxe aí de inovação, e de modificações, quando se trata de concurso público. Tá bom? Então, até o próximo bloco.